Então vamos ver de novo, quando Lula admite que não houve golpe. Roda aí. Não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas... Viu aí? Não teve golpe. E nem tentativa. Então a presidente Dilma, que fez a mesma coisa, foi uma covardona também? Bem, porque só não houve golpe no tempo dela porque os comandantes das Forças Armadas não quiseram. Exatamente como Lula disse agora se referindo a Bolsonaro. É ou não é a mesma coisa? Culpar Bolsonaro por aquilo que ele não fez é a mesma coisa de condenar a Dilma. Portanto, mais uma vez, devemos lembrar aqui que a história foi exatamente igual. Se não houve golpe pelas mãos da Dilma, então não houve golpe pelas mãos de Bolsonaro também. É só contar a mesma história e trocar apenas os nomes dos protagonistas para ver se não dá na mesma coisa. E mais, nesse fim de semana o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista para um importante canal de TV de Portugal, admitindo que não houve nem mesmo uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Gilmar reconheceu que tudo não passou de uma manifestação de alguns delinquentes que ocuparam as sedes dos três poderes, como já havia acontecido antes. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. É, Gilmar disse que não houve sequer uma tentativa de golpe. Mas, não são os atos do dia 8 de janeiro que sustentam essa narrativa de golpe? Não houve quem quisesse tomar o poder, como você viu o ministro admitindo? Então, foi um ato puro de delinquência. Logo, os envolvidos não podem mais ser julgados por atos terroristas ou supostos golpe, ou suposto golpe de Estado. Entendeu? Eles devem ser punidos, isso sim, por destruição de patrimônio público. E nunca pegaram uma pena de 17 anos de reclusão? As falas do ministro Gilmar Mendes devem ser consideradas agora e usadas pelos advogados de defesa dos acusados, e, principalmente, dos que já foram condenados. Isso muda muita coisa do ponto de vista da interpretação dos fatos. E o resultado, até o dia de hoje, ainda pode representar, em um futuro próximo, ações de reparação contra o Estado brasileiro, indenização por má conduta da justiça, atribuindo erroneamente crimes a um processo que não existiram. As penas deverão ser revistas e, no máximo, os condenados pegarão dois anos de cadeia, mais pagamento de multas e outras penas menores, como cestas básicas ou serviços comunitários. É o que diz a lei. Os advogados devem ficar bem atentos, porque o ministro Gilmar, talvez até sem querer, tenha fornecido um importante instrumento que pode mudar completamente o rumo desse processo. Tem benefício dos apenados? Essa turma tem de ficar de olho bem aberto. E... O que diz a lei é importante, Obrigado.